Márcio Rosário, João Filipe, olha o Márcio Rosário, que maravilha, hein Márcio Rosário? Torcedor gostou, se empolgou, bateu pro gol. Renato Cajá, ele cobrou rápido, dentro da área, girou o Alex e quase saiu um golaço. Veja só, por muito pouco, no meio com o Renato Cajá. Alex se movimenta, a bola tocada na frente, apareceu o Bruno Thiago, devolveu pro Alessandro, saiu o goleiro, dividiu, Alessandro vai fazer, tocou, foi derrubado. Mas o árbitro tá apontando apenas escanteio numa jogadinha que começou com o Renato Cajá. Lançamento, dominou no peito, bonito, Antônio Carlos bateu, o Lugão espalmou. E o Antônio Carlos matando no peito e chutando com estilo de atacante. E aí o Alex, ganhou o lance, pé esquerdo, no gol, impediu o gol. Ótima jogada de novo do garoto que vai aproveitando a chance no ataque do Botafogo. Veja como ele girou pra cima do Eduardo Luiz. Marcos Samandaré, Luiz Mário, na linha de fundo, olha o cruzamento pro Robson no cantinho, bateu na trava, entrou, é gol. Gol do Macaé, vibra a torcida que veio do norte fluminense. Robson, o Macaé sai na frente. Olha aí o time do Botafogo, o Alessandro foi derrubado quase dentro da área, é falta. Mais um passo e era pênalti. Renato Cajá vai pra bola, é falta aí pro Botafogo. Ele bateu, colocado no canto, é gol. Gol do Botafogo e que beleza de cobrança do Renato Cajá no contrapé do goleiro. E olha ele aí, olha o Caio, puxando o pé direito, arriscou o Caio. O xodó da torcida alvinegra. E olha aí o Caio, Alex protegeu o Alessandro, Caio Herreira no meio da área. Olha a cabeça, tá pra fora do Herreira. E olha aqui, Alessandro dominou o Arevalo, o Rios. Renato Cajá recebeu, do Alex, vem o Renato, entrou driblando, na área, pode fazer, pé direito, bateu pra fora. Inacreditável. Tudo aberto, ele bateu no canto certinho, mas a bola saiu.